Há 110 milhões de anos, os potenciais da vida marinha continuaram a despontar. O oriço do mar foi uma das mutações destacadas dessa época. Caranguejos, lagostas e os tipos modernos de crustáceos amadureciam. Mudanças notáveis ocorriam na família dos peixes. Um tipo de esturjão surgiu pela primeira vez. Mas as ferozes serpentes do mar, descendentes dos répteis terrestres, ainda infestavam os mares todos e ameaçavam destruir todas as famílias de peixes. Essa continuou a ser, por excelência, a era dos dinossauros. Eles devastaram a terra de modo tal que duas espécies se refugiaram na água para se sustentar durante o período precedente de invasão dos mares. Essas serpentes marinhas representam o retrocesso na evolução. Enquanto algumas espécies novas progrediam, algumas linhagens permaneciam estacionárias e outras pendiam para o retrocesso, revertendo-se a um estado anterior. E isso foi o que aconteceu quando essas duas espécies de répteis abandonaram a terra. Com o passar do tempo, as serpentes marinhas cresceram, atingindo um tamanho tal que se tornaram muito morosas. E finalmente pereceram por não possuírem cérebros suficientemente grandes que propiciassem a elas proteger os seus corpos imensos. Os seus cérebros pesavam menos do que 60 gramas, não obstante o fato de que esses imensos ictiossauros algumas vezes crescessem até 15 metros de comprimento, a maioria sendo maior do que 10 metros de comprimento. Os crocodilos marinhos foram também uma reversão do tipo terrestre de réptil. Todavia, diferentemente das serpentes do mar, esses animais sempre retornavam à terra para pôr em seus ovos. Logo depois que duas espécies de dinossauros migraram para a água em uma tentativa fútil de autopreservação, dois outros tipos se lançaram ao ar por causa da amarga competição pela vida na terra. Mas esses pterossauros voadores não foram os ancestrais dos verdadeiros pássaros das idades subsequentes. Eles evoluíram de dinossauros saltadores de ossos ocos, e as suas asas, com um comprimento de 6 a 8 metros, tinham o formato das asas dos morcegos. Esses antigos répteis voadores cresceram até 3 metros de comprimento e tinham mandíbulas separadas como a das cobras atuais. Durante um certo tempo, esses répteis voadores pareciam ter tido muito êxito, mas deixaram de evoluir em linhagens que os capacitassem a sobreviver como navegadores aéreos. Eles representam os grupos de não sobreviventes dos ancestrais dos pássaros. As tartarugas proliferaram durante esse período, aparecendo primeiro na América do Norte. Os seus ancestrais vieram da Ásia, passando pela ponte de terra do norte. Há 100 milhões de anos, a idade dos répteis estava chegando ao seu fim. Os dinossauros, apesar da sua massa enorme, não passavam de animais sem cérebro, carentes de uma inteligência que lhe possibilitasse prover alimentos suficientes para nutrir corpos de massas tão enormes. E assim, esses preguiçosos répteis terrestres pereceram em números cada vez maiores. Daí em diante, a evolução seguirá o crescimento dos cérebros, não o da massa física. E o desenvolvimento dos cérebros caracterizará cada uma das espécies seguintes de evolução animal e progresso planetário. Esse período, abrangendo o apogeu e o começo do declínio dos répteis, estendeu-se por 25 milhões de anos aproximadamente. E é conhecido como Jurássico. O Grande Período Cretáceo tem o seu nome derivado da predominância, nos mares, dos prolíficos foraminíferos geradores de cal. Este período leva o rante até quase o fim da longa predominância dos répteis e testemunha o aparecimento das plantas com flores e a presença dos pássaros terrestres. Esses também são os tempos do término da derivação dos continentes para o oeste e para o sul, acompanhados de deformações tremendas da crosta terrestre e do fluxo da lava que se espalha concomitantemente por todos os lados, bem como de grandes atividades vulcânicas. Perto do final do período geológico precedente, grande parte das terras continentais estavam acima do mar, embora ainda não houvesse picos nas montanhas. Todavia, à medida que a movimentação da Terra Continental prosseguia, encontrou seu primeiro grande obstáculo no leito profundo do Pacífico. Essa contenção de forças geológicas deu ímpeto à formação de toda a vasta extensão de montanhas ao norte e ao sul, que vão desde o Alasca, descendo pelo México, até o Cabo Orne. Esse período, assim, transforma-se no estágio de formação das montanhas modernas da história geológica. Antes dessa época, havia poucos picos nas montanhas. Havia meramente protuberâncias de terras de grandes extensões. A costa do Pacífico, então, começava a elevar-se, mas estava localizada a 1.100 quilômetros a oeste da linha atual das costas. As serras estavam começando a se formar, o seu extrato de quartzo aurífero sendo um produto dos fluxos de lava dessa época. Na parte leste da América do Norte, a pressão das águas do Atlântico estava trabalhando também para causar a elevação das terras. Há 100 milhões de anos, o continente norte-americano, bem como parte da Europa, estavam bem acima da água. O arqueamento dos continentes americanos continuava, resultando na metamorfose dos Andes na América do Sul e na gradual elevação das planícies a oeste na América do Norte. A maior parte do México afundou sob o mar e o Atlântico Sul invadiu a costa leste da América do Sul, finalmente atingindo a linha atual da costa. Os oceanos Atlântico e Índico, então, estavam aproximadamente como estão hoje. Há 95 milhões de anos, as massas de terra americanas e europeias começaram a afundar novamente. Os mares do Sul começaram a invadir a América do Norte e gradualmente estenderam-se para o norte, conectando-se ao Oceano Ártico, gerando a segunda maior submersão do continente. Quando esse mar finalmente se retraiu, deixou o continente mais ou menos como está agora. Antes que essa grande submersão começasse, os planaltos apalastianos do leste haviam sido quase completamente desgastados até o nível da água. As camadas multicoloridas de argila pura, utilizadas atualmente para manufaturar utensílios de cerâmica, foram depositadas nas regiões da costa do Atlântico durante essa idade, a sua espessura média sendo de cerca de 600 metros. grandes atividades vulcânicas ocorreram no sul dos Alpes e ao longo da linha costeira atual de montanhas da Califórnia. A maior deformação da crosta em milhões e milhões de anos teve lugar no México. Grandes mudanças também ocorreram na Europa, Rússia, Japão e na parte sul da América do Sul. O clima tornou-se crescentemente diversificado. Há 90 milhões de anos, as angiospermas emergiram desses mares cretáceos primitivos e logo cobriram o continente. Essas plantas terrestres subitamente apareceram junto com as árvores, figueiras, magnólias e árvores de tulipas. Logo depois dessa época, as figueiras, as árvores de frutapão e as palmeiras espalharam-se pela Europa e planícies do lado oeste da América do Norte. Nenhum animal terrestre novo apareceu.